Olá, salve, salve! Hoje, 29 de março, a TVE completa 44 anos. Uma data para comemorar e refletir sobre comunicação pública, papel dos meios de comunicação na construção da cidadania e os rumos da TVE e da FM Cultura diante do processo pelo qual passa a fundação. Outra data importante que se comemora esta semana são os 40 anos da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Um dos coletivos mais importantes do teatro brasileiro, o Oi Nós, tem uma atuação marcada pela utopia, paixão e resistência no campo cultural. Em sua trajetória, o grupo busca o teatro como resistência e manutenção de valores fundamentais como a solidariedade, a honestidade pessoal e a liberdade. Para lembrar estes dois importantes projetos, a TVE e o Oi Nós, nós apresentamos hoje um programa especial, exibido em 2011 pela Estação Cultura. O registro do espetáculo Viúvas, performance sobre a ausência, criação coletiva do grupo a partir do texto do chileno Ariel Dorfman. Num pequeno povoado nas margens de um rio, mulheres lutam pelo direito de saber onde estão os homens que desapareceram ou foram mortos pela ditadura civil-militar que se instalou em seu país. Uma alegoria sobre o que aconteceu nas últimas décadas na América Latina. Viúvas foi apresentada na Ilha do Presídio, situada entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba, nas ruínas do presídio, onde foram encarcerados presos políticos no período da ditadura militar no Brasil. Bom espetáculo a todos! São apenas 48 espectadores por sessão que retiram uma senha no saguão da usina do gasômetro em Porto Alegre. Quem chegou agora não vai conseguir. Não, não vai. Depois, um ônibus leva o grupo até um clube náutico, na zona sul da capital, para uma viagem de barco à Ilha das Pedras Brancas, conhecida como Ilha do Presídio. Viuvas do texto do Ariel Dorfman. O Oi Nós é que, através, toma contato com ele a partir do próprio autor, no primeiro Fórum Social Mundial, em 2001. A gente, anteriormente, tinha montado A Morte à Donzela, em 97, e conversando com o autor, ele nos passou esse texto. Então, desde então, ficou à vontade, e também à vontade do Oi Nós, já nos últimos anos, de entrar em contato com o teatro latino-americano. Todos os lugares, onde uns poucos homens decidem a vida, ou a morte do resto dos habitantes. Onde uns poucos decidem se um homem vai desaparecer, ou se outro homem vai partir para o exílio. Eu tenho mesmo que nomear esse país? Ele é como esse lugar. Ele é justamente como esse lugar. Onde um rio flui... E uma mulher espera. A história das viúvas é uma alegoria política. Ele conta um povoado do interior da América Latina, onde todos os homens estão desaparecidos. E é um momento, depois de uma terrível repressão, o processo de uma redemocratização que os militares impõem, forçando a população a esquecer o passado. Senhora! Eu estava procurando... Aqui é onde as mulheres lavam suas roupas. Deve ser o lugar. Pensei que seria mais verde. Vamos construir aqui uma fábrica de fertilizantes. Seu marido já lhe falou sobre fertilizantes? O que estás exatamente fazendo aí? Estás esperando alguém? Sim! Estou esperando meu pai! Seu pai? E quantos anos tem seu pai? Seu pai deve ter pelo... Ele é muito velho! E faz muito o que estás esperando? Fulva! 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 Uma das mulheres que a gente pode ver como um símbolo, como as mães da Praça de Maio. Então, essa mulher chamada Sofia, que perdeu o seu pai, o seu marido e os seus dois filhos, que estão desaparecidos, mortos e desaparecidos, se rebela, para de trabalhar, senta na margem do rio e espera os seus mortos. E essa atitude dela vai desencadear toda uma rebelião nas mulheres do povoado. Nome, plato, rebolinho de maniva, aquela maniva com nervia fechada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando com aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo da farinha para todo mundo comer. E para toda... Ali, onde o rio pensa em ir numa direção e depois muda de opinião. Foi ali onde morreram. É mesmo, vó? Sim. E quem matou eles? Vocês dois não se cansam nunca de que eu lhes conte essa história. Como é de nada? Só mais uma vez, vó. Por favor, vó, conta. A gente escolhe a Ilha do Presídio pelo caráter simbólico que tem para a nossa história recente. Então, é esse presídio que, durante a ditadura militar, serviu como presídio de presos políticos. É uma ilha que se encontra num processo quase de abandono. Então, é uma maneira, o espetáculo também vai chamar a atenção para a necessidade de preservar essa memória. Essas ruínas desse presídio, construído ainda no século 19, primeiro como uma casa de pólvora, para guardar pólvora. E, a partir dos anos 50, um presídio de segurança máxima e, durante a ditadura, se transformou no presídio político aqui do Rio Grande do Sul. Neste vale, agora, fica o compromisso nacional de construir a paz profunda e verdadeira. A paz que traz a prosperidade. Mas, na memória de alguns, a guerra continua. Medidas estritas e terríveis foram necessárias. Todos sofremos terríveis perdas. O povo e o seu exército, na mesma medida. Nós, que temos a fé e a coragem para enfrentar o futuro, estamos dispostos a abandonar a carga do passado. Estamos dispostos a esquecer a desobediência de vocês? Se vocês estiverem dispostos a esquecer a nossa resposta severa. E, se permitirem, daremos fim à sua grande solidão. Música A roupa já não quer sair limpa. Deixar o limpa. Da minha janela, da porta, escutei passos e era Antônio. Pensei que era Antônio. É o mesmo sonho. Todas as noites. Desde a noite em que começaste a te sentar aí. É meu marido, mas não quer me dizer nada. E és tu, Sofia. O estás perturbando onde quer que ele esteja. A gente não está trabalhando com o texto na íntegra. São alguns fragmentos centrados na personagem da Sofia. Tem esse caráter de processo mesmo. Não é um espetáculo acabado nesse sentido tradicional. Então, que já são ideias que o Enóis desenvolve nas suas encenações. A chuva que ele vê, o barro é que ele anda. A sopa suja que eles comem. O suor que cai. E essa outra água. Dessa outra água. E os ecos da água. Porque alguns rios são largos e calmos. O espectador, ele não apenas assiste. Cenas. Ele vivencia cenas. Ele está dentro dos acontecimentos. E nessa performance viúvas, o espectador estará num cenário real. Numa cenografia real. E toda ela cheia de memória, né? De memória desse presídio. Dessa crueldade. Desse horror que as pessoas passaram ao ficarem encarcerados numa ilha completamente isolada no meio do Guaíba. É meu. 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 É o que se tem hoje no caso, né? É esse processo que a gente fala em andamento. É um processo em andamento. O mundo se preparando para ir ao mercado. O corpo de meu pai. Ele construiu essa casa. Fumaça. 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 Fumaça preta. Fumaça. E cinzas. E vocês? Vocês vão ao mercado. Venderiam os vivos? Venderiam os mortos? Nada é excessivamente horrível para que deixem de vender, de bater, de brulhar. Eu vou descobrir onde queimaram o corpo de meu pai e vou recolher a terra queimada e quente. Cada cinza. Cada estilhaço. E vou levar tudo à sua sepultura ou na colina. Eu vou levar tudo à sua sepultura. 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 e levando tudo à sua sepultura. Cada encontro. Cada espetáculo. Cada noite será diferente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai dar! Agora vai dar! Vamos lá! 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 Eu acho que é uma experiência incrível, né? A terreira sempre se aprofunda muito nas coisas e só essa coisa de trazer as pessoas para cá. Eu estou em estado de choque de ver tanta beleza, tanta competência, cenas fortíssimas, a ambientação inacreditável, como souberam aproveitar os espaços, o fluxo, a condução de uma das pedras até o presídio e a volta. É de ficar bobo mesmo. Eu me emocionei com aquelas cenas. Estão mostrando bem o que elas passaram, as viúvas. E aquilo ali mostra o quanto eles sofreram na época da ditadura. Estou impactada, forte, emocionante, bem estruturado. Nossa, fantástico, fantástico. Incrível, com essa gente jovem, né? E gaúcho ainda por cima. Fizeram o trabalho no local em que tu sentia vibrações a mais, como se viesse ouvindo vozes ali perto. E o trabalho em si é muito bem feito, bem organizado. O pessoal merece os parabéns pelo que você está fazendo. O pessoal merece o trabalho no local em que tu sentia vibrações a mais, como se viesse ouvir o trabalho no local em que tu sentia vibrações a mais, como se viesse ouvir o trabalho no local. O pessoal merece o trabalho no local em que tu sentia vibrações a mais, como se viesse ouvir o trabalho no local. Obrigada. Obrigada. Obrigada.